Olá, eu sou a Luísa Alexandre, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje venho de falar-vos um bocadinho acerca da lexivia sólida. Eu mostrei há pouco tempo no meu Instagram e no Facebook estas pastilhas de lexivia sólida que eu uso cá em casa e como recebi vários comentários de pessoas que não conhecem e que me perguntaram como é que eu usava, eu resolvi fazer este vídeo. Eu já conheço este produto há algum tempo, eu compro cá em Fátima numa loja que se chama Sestão, mas quase certeza absoluta que vocês encontram isto em lojas de materiais de construção, de produtos de limpeza. Esta loja que eu falo tem vários produtos de utilidades domésticas. É lá que eu costumo comprar não só a lexivia como também o bicarbonato de sódio. Eu já vos fiz um post acerca disso no meu blog, atenção também fazer em breve um vídeo. Também lá costumo comprar os baldes, as vassouras, as spas, tudo realmente o que tem a ver com limpeza. Aquele material assim mais pesado. É lá que eu costumo comprar porque eles vendem produtos a muito bom preço e vários tipos de produtos de limpeza e outros. Também vendem muitos plásticos, vasos, material elétrico. É uma loja que tem várias coisas. Aqui em Fátima é muito conhecida. De certeza que na vossa zona haverá uma loja de utilidades domésticas assim desse género. É lá realmente que eu compro este tipo de produto. Entretanto, eu já perguntei também numa loja que é aqui perto de mim, que é a Agricatarina, que é onde eu costumo comprar a areia numerante dos meus gatos. E eles vendem também vários produtos, tipo de jardim e assim. E eles disseram que têm um fornecedor realmente que também tem a lexívia sólida. Como é um produto que não tem muita procura, eles não têm. Mas que há a possibilidade de também virem a ter. Por isso, penso que assim em lojas de produtos agrícolas, produtos para a casa, se não tiverem, eu penso que realmente conseguem vir a ter este tipo de produto de lexívia sólida. Como eu disse, eu já o conheço há um tempo. Já o uso, já o usava na minha outra casa. Nesta casa, sempre usei desde que vi para cá. Eu vou referir um bocadinho o que diz aqui na embalagem. Eu acho que sempre usei esta marca, Aga. Penso que sempre foi assim esta que eu usei. Esta tem 48 pastilhas, o que equivale a 4 litros de lexívia. Eu sou sincera, eu não gosto de usar lexívia líquida. Por uma simples razão. Cada vez que eu uso lexívia líquida, eu estrago sempre uma peça de roupa. É incrível. Aquilo salpica-me por todo lado. Não é realmente um tipo de produto de limpeza que eu gosto de usar. Prefiro realmente usar estas pastilhas. Isto são umas pastilhas que se colocam em água e dissolvem-se. É assim, cheira mesmo a lexívia. Quando ela começa a atuar... Olha, eu agora abri a embalagem e vejo mesmo o cheiro da lexívia. Quando ela começa a atuar, sente-se mesmo o cheiro da lexívia. Isto é efervescente. Deita-se na água e ela começa a dissolver e vai dissolvendo lentamente. Mas nota-se mesmo o cheiro da lexívia pura. Por isso é um produto com cheiro bastante ativo e bastante forte. Há de ter isso em atenção. Aqui na embalagem refere que para o chão e para as paredes, usa-se uma a duas pastilhas por balde de água. Na roupa, uma pastilha a juntar com o tergente. Nos caixotes do lixo, duas pastilhas para 10 litros de água. No WC, que é nas sanitas, uma pastilha na sanita ou no autocolismo. Na casa de banho, uma ou duas pastilhas no lavatório ou na banheira. Na cozinha, uma pastilha na água da limpeza, lava-louça, frigorífico, utensílios de cozinha. Uma pastilha diretamente na máquina de lavar louça. Eu nunca fiz essa experiência. Eu vou mostrar-vos agora em seguida como é que eu costumo usar aqui em casa. Eu nunca usei nem na roupa, nunca tive necessidade de usar o chive na roupa, nem nunca usei em nenhuma máquina. Eu uso somente nas sanitas, coloco uma pastilha na sanita e uso também nos ralos dos nossos duches. Vocês vão perceber que são os ralos grandes. Eu só vos mostrei no vídeo da limpeza da casa de banho. O ralo da minha casa de banho é bastante comprido e tem sempre água. Ou seja, se eu tiver durante uma semana que não uso aquela casa de banho, qualquer casa de banho aqui de casa, está ali aquela água estagnada, é normal, comece a ganhar cheiro. Além disso, eu vivo numa zona rural. É, Fátima, uma cidade, mas isto é uma zona muito rural. E nós aqui não temos saneamento básico. Ou seja, cada casa tem que ter a sua própria fossa cética. E é muito comum, em certas alturas do ano, nós termos... Nota-se aquele cheiro que vem dos gotos, nota-se aquele cheiro mesmo de esgoto, pronto, porque é mesmo assim. E não é nada agradável, digo já que não é nada agradável. Quando se mora em casas de primeiro andar, segundo andar, em apartamentos, nunca se nota este tipo de cheiro. Eu sei por experiência própria. Mas numa casa, principalmente numa casa térrea e que tem a fossa, há certas alturas do ano em que há um cheiro a fossa, que é uma coisa terrível. E há que tomar certas medidas. À medida que a mim eu noto mais eficaz, é realmente colocar estas pastilhas, acho que dá muito resultado. Vou então mostrar-vos como é que eu as costumo usar. Este é o meu ducho. Eu já vos tinha mostrado quando foi aquele vídeo da limpeza. Como podem ver, o meu ralo é assim, bastante grande. E o que eu faço é abrir e colocar, até vos vou mostrar mais em pormenor. Como vocês podem ver, eu tenho sempre aqui um bocadinho de água, vê? Então, o que eu faço... O que eu faço aqui é colocar uma pastilha e fica a dissolver-se. Um ponto que eu quero chamar a atenção é que eu estou a usar isto em contacto com plástico. A lexívia não está em contacto com metal. É preciso ter cuidado quando se coloca a lexívia em contacto com metal, porque pode estragar. Onde eu coloco, tanto dentro das chanitas como aqui nestes ralos, aquilo como podem ver é plástico. Outra utilidade que eu gosto de dar à lexívia sólida é colocar nas chanitas. Basta apenas deitar lá para dentro e deixa assim a dissolver-se. Eu gosto de manhã... Eu gosto de manhã antes de sair de casa, deita-se em cada chanita uma pastilha e deixa dissolver durante o dia. Espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima. Tchau! Querem ver o Júnior a tomar banho? Júnior, vais tomar banho? Júnior, vais tomar banho? Pronto, então vamos te deixar em paz. Para não te mostrares que eu denuo às pessoas. Vais tomar banhinho? Vais! Ai, tão limpinho, meu gatinho. É tão lavadinho. Tão lavadinho, tão lavadinho. Ai, que limpinho, que limpinho. Vais, 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 vais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.